E aí galera, beleza pessoal? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o retorno da Peggy Carter na série Agents of S.H.I.E.L.D. Bom, no final de ultimato a Peggy Carter acabou ficando com o Capitão América, então eu não sei se a linha do tempo de Agents of S.H.I.E.L.D. foi alterada. Porém, pra quem não sabe, a Peggy Carter foi a fundadora da S.H.I.E.L.D. Infelizmente a série não mostrou ela assumindo o controle da S.H.I.E.L.D., porém, nessa sétima e última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., a gente pode ter a chance de ver a Peggy Carter assumindo total o controle da S.H.I.E.L.D. E considerando que a sexta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. terminou com viagens no tempo, eu acho que a Peggy Carter pode ser mostrada não como flashback, mas talvez com viagens no tempo, a equipe da S.H.I.E.L.D. encontrando a Peggy Carter seria muito legal. Seria mais ou menos um crossover entre a série da Agents of S.H.I.E.L.D. e a série Agents of S.H.I.E.L.D., não é? E como a série da Agents of S.H.I.E.L.D. vai acabar, seria uma boa homenagem à série. Lembrando, galera, que nós vamos tratar isso como um rumor, já que essa notícia foi lançada pelo site ScreenHant, porém, ele não tem, ele não menciona uma fonte muito confiável. Porém, esse site ScreenHant foi quem acertou que o Raio Negro ia participar da crise nas infinitas terras. Então, pode ser que essa notícia seja verdade. Como eu já mencionei no início do vídeo, a sétima vai ser a última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Então, eu quero ver vários personagens que já passaram por essa série retornando nessa sétima temporada. Como um motoqueiro fantasma que apareceu na quarta temporada, talvez a Arpia, a Lady S.H.I.E.L.D. seria muito legal ver esses personagens retornando em Agents of S.H.I.E.L.D. Lembrando que a Peg Carter vai estar na série animada que se passa dentro do universo cinematográfico da Marvel, What If? que vai explorar várias dimensões e realidades alternativas do universo Marvel. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like e, se for novo aqui, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.